Atenção plena na respiração. Aos poucos vá levando a sua atenção para o próprio corpo. A posição do corpo no espaço, os contatos, as sensações. Vá tomando contato com você mesmo, com o seu próprio corpo nesse momento. Sem pressa, vá levando a sua atenção agora para a sua respiração. Onde quer que ela esteja mais proeminente. Talvez os movimentos na barriga e no peito. Talvez as sensações do ar que entra e sai pelas narinas, pelo nariz. Ou se for útil para você, você pode contar cada ciclo de respiração. A intenção é apenas estar presente no ir e vir natural de cada respiração. Deixando com que ela flua naturalmente, livremente. A intenção é apenas estar presente no ir e vir natural de cada respiração. Vá repousando aos poucos a sua atenção no processo natural de respirar. É natural que a mente saia do lugar. Você não precisa brigar com isso. Apenas perceba que isso aconteceu. E gentilmente volte a levar a atenção para a respiração. Faça isso sempre que necessário. Sempre que você quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tente fazer isso numa atitude de curiosidade e gentileza com você mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto